ou Wesley, prazer em te conhecer, tá cara? Eu comecei a falar com o Radam, desculpa aí minha grosseria, mas eu tava tão concentrado nas outras coisas que eu tava falando, é um prazer enorme te receber, seja muito bem-vindo, tá? Obrigado, boa noite aí a cada um de vocês, acredito que nós já estamos aqui ao vivo, nós recebemos a comunicação de que a nossa conexão foi estabelecida, boa noite aí aos nossos hospedeiros desta noite, Radam, Thiago. Boa Wesley, obrigado, na verdade é um agradecimento nosso da sua parte, né, em ter aceito o convite em participar dessa palestra, nós vamos iniciar a palestra, então, que o doutor Wesley vai conduzir, a princípio quero dar os agradecimentos pelo C.R.A., pelo GT Inovação, que tá organizando essa série de palestras com a temática de inovação de várias áreas, inclusive hoje essa é uma das temáticas que nós vamos explorar, mas agora dentro do agronegócio, agradecer o Thiago Araújo, que também faz parte do GT Inovação, junto com o apoio também de outros administradores e que hoje também vai conduzir o chat, então, todos os participantes hoje da palestra, fiquem à vontade para mandar suas perguntas, suas dúvidas durante o nosso bate-papo e, novamente, em nome da diretoria da Defop e também do nosso presidente Geru, agradecer o convite, né, de ter aceito o professor doutor Wesley Santiago, eu vou fazer as devidas apresentações, né, doutor Wesley Santiago, ele também é professor e pesquisador na UFVJM, em UNAI, ele é graduado em agronomia com mestrado e doutorado pela Universidade Estadual de Campinas, além disso, também fez o intercâmbio na Universidade Washington, Washington State University, desenvolvendo pesquisas e prestas consultoria, além de implantação de sistemas agrícolas. Fora isso, ele também auxilia gestores na consolidação e na maximização de resultados em projetos agrícolas, tornando-os referências no mercado. Com isso, Wesley, quero te agradecer novamente, desculpa a redundância aí, mas eu acho que a nossa prosa anterior foi muito boa, né, no nosso momento de conhecer, de entender como que poderia conduzir essa palestra de hoje, e hoje a gente vai falar um negócio muito interessante, né, que é a própria temática do evento de hoje, né, como, como que, pensando de forma mais ampla, como que a agricultura e pensando a inovação nesse ambiente, de fato, pode transformar não apenas um setor, mas toda a sociedade, ou seja, da mesa, né, pensando do campo até a mesa. Então, Wesley, fique à vontade, agora com você, a gente vai seguir, então, dessa forma, onde você vai ter a liberdade de fazer a sua apresentação, né, a sua exposição, e ao final dela a gente vai entrar com algumas perguntas e algumas interações, tá bom? Muito obrigado, Radon, obrigado aí ao C.R.A. Minas por esse convite, é uma oportunidade ímpar poder compartilhar aqui com vocês um pouquinho, tá? Eu só peço desculpas aí aos nossos internautas, porque nesse momento de pandemia vocês sabem que os nossos trabalhos são remotos, e hoje eu estou aqui na minha casa com duas crianças, e pode ser que em um momento ou outro um deles também queira vir aqui e falar para vocês sobre agrotecnologias. Mas, paciência e vamos aproveitar, porque a noite hoje é uma criança. Dizem que o professor pode falar de um tema 10 minutos, como 10 horas, mas falar de agricultura é algo que muito me emociona. Então, pode ser que a gente se prolongue aí um pouquinho. Pessoal, como o próprio Radon disse, e vocês viram aí também no folder informativo, eu sou Wesley Santiago, sou engenheiro agrônomo e também sou professor nos cursos de agronomia e engenharia agrícola aqui na UFVJM, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhon e Mucuri, no campus de Unaí. Antes de nós iniciarmos aí a nossa fala diretamente a respeito do agro, eu queria dar boa noite aí aos internautas que estão conectando agora. A nossa sala já está com bastante participantes. Eu peço que vocês se manifestem aí no chat, tá? Não deixem de colocar o seu nome, a instituição de onde você é, ou de repente o seu município. Fica mais fácil para a gente poder interagir e até citar alguns exemplos aí da sua região, tá? Nós vamos ter aí o Tiago Bezerra acompanhando vocês, mas não deixem de se apresentar perguntas, vocês podem também fazer no chat aí no YouTube, que na medida do possível nós vamos tentar interagir e responder a vocês. Beleza? Então, eu estava aqui falando para vocês que na minha área de formação é muito fácil falar sobre agricultura, é muito fácil falar sobre pecuária, não só porque eu sou adrônomo e moro numa região onde ela é tipicamente agrícola, mas porque nós estamos aqui no estado de Minas, e mesmo que eu esteja falando aqui num público cuja maior parte são aí os internautas, seguidores do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, falar de agricultura em Minas é muito fácil, porque está relacionado com a nossa história. Quem aí não se lembra da política do café com leite? Quem aí não se lembra do momento histórico que nós vivenciamos no passado, quando nós esbravamos o Cerrado Mineiro? E aí nós vamos falar aqui hoje um pouquinho sobre isso, tá? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, aí eu peço a paciência de vocês nesse momento. Ok, eu acredito que já esteja aí na tela para todos vocês, né? Eu preciso apenas mudar aqui para que eu possa passar isso correto. Então nós vamos começar falando aí sobre a agricultura e pecuária em Minas. E aí a gente lembra esse período aí da República do Café com Leite. Aqueles que não se lembram, basicamente, o que era a República do Café com Leite? Era quando os governos de Minas e São Paulo, eles dividiam aí quem é que governaria o país, mas recebeu esse nome, e aqui o nosso objetivo, não é falar da República do Café com Leite, mas é falar especificamente do porquê chamava-se República do Café com Leite. Enquanto na época São Paulo dominava o mercado nacional e até tinha uma grande relevância internacional na produção de café, Minas era conhecida como a maior bacia leiteira do país. Então, por isso que quando alternava-se o poder São Paulo-café e Minas-leite. Então, a agricultura em Minas, ela remonta aí até um período histórico do nosso estado. Por que eu estou mencionando essa questão histórica? É o seguinte, apesar de que no passado nós fomos referência na produção de leite, hoje nós já não somos mais a maior bacia leiteira do país, embora ocupemos uma posição de destaque. Hoje nós mudamos o cenário. Enquanto São Paulo era o primeiro colocado na produção de café, hoje Minas Gerais é o primeiro colocado na produção de café e, inclusive, na exportação de café para outros países. Somos o quinto maior produtor de algodão, o segundo maior produtor de cana-de-açúcar, o quinto maior produtor de milho e somos o primeiro maior produtor de feijão e de tangerina e sexto colocado na produção de soja. Nesse aspecto aqui é importante compartilhar com vocês, para que nós tenhamos aí um alinhamento de ideias, é de que esses produtos, eles não representam apenas um status produtivo para o nosso estado, eles representam também uma grande contribuição econômica para o PIB agropecuário do estado de Minas Gerais, perdão, para o PIB global do estado de Minas Gerais. Nesse momento de pandemia que nós temos vivido, nós temos percebido aí que muito do que nós conseguimos nos manter economicamente no cenário nacional foi graças aos avanços que nós tivemos no setor hidropecuário, seja pela elevação dos valores repassados ao produtor na comercialização, seja nos ganhos de produção que nós tivemos durante esses dois anos. Importante destacar aqui que no estado nós temos essas colocações de produção agrícola, mas o nosso estado ele não é homogêneo em sua territorialidade, principalmente quanto ao relevo. Então nós vamos ter aí café sendo bastante forte na região do Triângulo e uma área considerável no sul de Minas. Nós temos algodão hoje sendo produzido a maior parte no Cerrado. E aí vale a pena mencionar aqui que durante muitos anos nós não tivemos só uma grande produção de algodão. No passado nós já estivemos aí entre os três primeiros colocados. Mas nós temos também um grande parque, uma grande indústria têxtil, que se utiliza do algodão produzido aí no nosso estado. Hoje boa parte da produção está aqui na região noroeste de Minas e também um pouco na região central e norte. Nós temos cana-de-açúcar se destacando, principalmente também ali na região do Triângulo, perto de Uberlândia, Uberaba, cidades que dão escoamento muito fácil para o estado de São Paulo e também onde a gente tem uma concentração razoável de usinas. Milho vai ocupar a maior parte do território estadual, desde o sul, nas áreas montanhosas, onde ele é produzido aí principalmente para a alimentação animal, até as regiões mais planas aqui na região noroeste e Alto Pararaíba, onde nós temos aí a produção então de milho em grande escala para atender a indústria e também a alimentação humana e animal. Eu gosto de mencionar o caso do feijão, porque quando a gente lembra da alimentação no Brasil, é comum na mesa dos brasileiros nós sempre termos o quê? O arroz com feijão. E aí é um destaque para o nosso estado, que nós somos o maior produtor de feijão do país e o Nair é conhecida como a capital nacional do feijão. Durante muitos anos, nós temos ocupado aí a posição de maior produtor de feijão do país, como município. Soja, não há o que falar. Nós temos aí uma grande área agrícola. É importante destacar que a nossa posição na produção de milho e de soja, ela é relevante, mas nós estamos nessas colocações porque nós nos comparamos aí com estados cuja área de produção é muito maior, como o estado do Mato Grosso e o estado de Goiás, onde a área de produção dessas culturas muitas vezes é maior do que a nossa. Então, por isso que a gente acaba ficando nessas posições, mas nós temos aí uma alta produtividade. Então, esse é o cenário da agricultura no estado de Minas Gerais. E o que isso nos leva a pensar? Isso nos leva a pensar em como nós conseguimos chegar até este momento, onde nós conseguimos chegar nessas produções cada vez mais recordes. E aí a gente volta um pouquinho lá atrás na história, para quê? Para destacar que tudo isso só foi possível graças ao desenvolvimento tecnológico. E aí nós podemos lembrar das ervilhas de Mendel. Aqueles que fizeram, talvez, recentemente o ensino médio, vai lembrar que nós temos a Mendel, o primeiro experimento de melhoramento genético, descrevendo as bases da hereditariedade, onde o indivíduo dominante é cruzado com o indivíduo recessivo e nós temos uma geração de filhos ou de híbridos diferentes totalmente desses indivíduos genitores. E aí, se nós fizermos um segundo cruzamento, uma segunda geração, nós vamos ter aí indivíduos cujas características de interesse vão ser fixadas. Então, graças a esses estudos de Mendel, graças à descoberta aí de como funciona a molécula de DNA, como que funciona a estrutura do DNA, foi possível melhorar culturas agrícolas para que elas pudessem produzir mais. Além disso, nós podemos mencionar aí o destaque principalmente na área de máquinas e mecanização agrícola. Lá, em meados de 1800, nós já tínhamos aí uma grande teoria que dizia o seguinte, haverá um momento em que a oferta de alimentos vai ser incapaz de atender a demanda de uma população que é cada vez maior. Ou seja, o famoso economista Thomas Robert Maltz dizia que a população cresce em progressão geométrica e a capacidade de produção de alimentos em produção aritmética. Nós temos aí o gráfico na tela. Chegaria o momento que aconteceria o quê? Os recursos seriam insuficientes para atender a demanda da população. E, consequentemente, as pessoas iriam morrer por fome ou por falta de outros, por falta de alimentos. Pessoal, o que aconteceu? Será que Maltz tinha razão? Será que não? Na verdade, conhecedores da história, nós sabemos que tinha um pingo de verdade na fala dele. Mas ele não contava com os trabalhos de Médio e com o desenvolvimento agrícola, a invenção da enxada, a revolução verde, a invenção da máquina a vapor, tratores, corredoras, avanços tecnológicos no manejo produtivo, permitiu que áreas onde nós produzíamos 10 quilos, agora produzia-se 100 ou até 1.000 quilos. Então, acabou que ocorreu um aumento exponencial da oferta de alimentos. Mas isso não parou por aí, tá? A gente está falando isso em meados de 1800, século XIX, mas no século XX, nós tivemos aí a descoberta do DNA e muitas outras ações que revolucionaram o agronegócio. Turma, estou falando aqui, talvez eu esteja um pouquinho acelerado, mas fiquem comigo, acompanhem aí, eu estou aqui acompanhando o chat no YouTube também, eu acho que é interessante vocês já começarem a se manifestar aí, tá? Não deixem de fazer aí os seus comentários, as suas dúvidas, inclusive eu vou agradecer aí ao doutor Alessandro, que está aí no chat, nos prestigiando e agradecendo aí ao CRA pela palestra, ao Rômulo também, e aos demais que estão aí envolvidos. Não deixem de participar, ok? Então, nós vamos avançar aqui para entender que, apesar de termos solucionado no passado aquilo que Maltos achou que seria um grande problema, nós estamos hoje no século XXI, depois de termos desbravado o Cerrado, depois de termos avançado as nossas fronteiras agrícolas, preocupados, preocupados porque a Organização Mundial de Saúde, a FAO e outros órgãos internacionais, eles têm se preocupado em responder essa pergunta. como alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050? Como alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050? Hoje nós temos aproximadamente 8 bilhões de pessoas e a nossa oferta de alimentos, muitas vezes, ela não é acessível a esses 8 bilhões de pessoas. Quem dirá alimentar mais 2 bilhões nos próximos anos? E aí, nesse sentido, eu acho que é prudente destacar para vocês alguns fatos que aconteceram no passado. Década de 70, década de 80, o Brasil teve aí um grande crescimento agrícola. Por que o Brasil teve esse grande crescimento agrícola? Simples, nós avançamos com as nossas fronteiras agrícolas. Apesar de termos um país com mais de 500 anos, a região interiorana do país ainda não era explorada. A densidade demográfica era muito baixa. Tanto é que nós pegamos aí em 1960, quando Juscelino Kubitschek decide fazer a construção da nossa capital federal em pleno cerrado, no meio do nosso país, iniciou-se os primeiros projetos de ocupação do interior, do Planalto Central. E aí nós tivemos muitos sulistas, e a gente fala que na região noroeste, os gaúchos, que tinham experiência na produção de grãos, mas não só os gaúchos, os paranaenses, os catarinenses, e eles avançaram para o processo de colonização do interior da região do Planalto Central. E aí aqui eles chegaram na região noroeste de Minas, chegaram no estado de Goiás, chegaram no estado do Mato Grosso, e eles se depararam com uma realidade diferente do sul. Terras mais planas, onde permitiam operações mecanizadas de maior intensidade, e terras com pouca fertilidade. Como produzir num lugar onde não há fertilidade? Eu posso fazer a reposição dos nutrientes do solo através da adubação. Entretanto, nem sempre essa reposição de nutrientes vai permitir que eles estejam disponíveis para a planta. Então, meados da década de 70, 80, o governo federal triou a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, conhecida aí pela maioria de nós como a nossa Embrapa, para que ela pudesse desenvolver tecnologias e ferramentas que possibilitassem o avanço produtivo na agricultura e pecuária nacional. E aí, os primeiros estudiosos, aí eu faço aqui um grande destaque e reverencio o nosso grande ex-secretário de agricultura, ex-ministro Robson Paulinelli. O que que o Paulinelli fez? Ele, junto com outros pesquisadores, perceberam que se eles utilizassem de uma tecnologia já conhecida e bastante disponível na região, eles poderiam utilizar para poder manejar o problema da fertilidade no cerrado. Qual que era esse problema? Era muito simples, era a questão da acidez. Descobriu-se então que o calcário ele permitia com que você melhorasse a fertilidade do solo reduzindo-se a acidez do solo para um nível que era pertinente à produção agrícola. perdão, corrigindo aqui, Anderson o nosso ex-ministro Paulinelli, ele, junto com outros pesquisadores, tiveram então aí a iniciativa de desenvolver essa tecnologia e disponibilizar ela então para os produtores na época. E aí nós tivemos o grande boom. Por quê? O cerrado ele é um bioma que ele avança desde a região noroeste um pouco até da região do Alto Paranaíba em Minas Gerais avança pelo estado do Goiás passa por um pedacinho do Tocantins e vai até meados do Mato Grosso. Então é uma área de grande extensão territorial que foi possível de se tornar agora então mecanizada e produtiva. Ótimo! Avançamos descobrimos uma tecnologia mas passados 20 anos nós ainda temos a pergunta como alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050? Isso é no auge da emoção eu me equivoquei aqui com o nome do nosso ex-secretário ex-ministro não é Anderson não é Robson é Alisson Paulinelli Alisson Paulinelli eu peço desculpas aí a vocês mas é o auge da emoção muito obrigado aí ao nosso amigo Altegno Alisson Paulinelli pessoal nós voltamos aqui com a pergunta como alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050 e o que que isso aí tem a ver com a nossa temática de hoje agrotecnologias do campo até a nossa mesa nós precisamos lembrar sem a produção agrícola é difícil mantermos os nossos hábitos hábitos alimentares ou mesmo os nossos hábitos de vestuário os nossos hábitos de consumo e aí a preocupação não é só como alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050 a preocupação é que essas pessoas elas serão pessoas diferentes das que nós somos hoje percebam que a pirâmide populacional a pirâmide que vai avaliar a característica das pessoas a previsão para 2050 é um pouco diferente da que nós temos hoje nossa população ela está envelhecendo mas há algumas estimativas de que a população jovem ela também vai aumentar entretanto nós vamos aumentar mais a população de idosos em relação ao que nós temos hoje isso significa o que significa que nós precisamos nos preocupar com a qualidade deste alimento que nós iremos produzir professor Wesley nós precisamos aumentar a oferta de alimentos sim nós precisamos aumentar a oferta de alimentos professor Wesley esse aumento na oferta de alimentos ele vem acompanhado de algo mais sim ele vem acompanhado de algo mais ele vem acompanhado de melhorias e também de adequações por exemplo muito se fala hoje da necessidade da nossa nutrição ser composta de mais fibras e de mais nutrientes então os nossos alimentos eles serão melhorados de forma que a sua composição possa atender aos anseios da população então é preciso se preocupar tanto com quantidade mas também com qualidade e aí esse gráfico populacional nos leva muito a se preocupar quanto a isso e além desse destaque da qualidade eu diria o seguinte eu gosto de acrescentar esse etato embora ela não é muito preocupante para alguns pesquisadores é que a nossa intolerância a determinados alimentos também tem aumentado nós vemos hoje muitas pessoas aí preocupadas com a intolerância a lactose a intolerância ao glúten a intolerância a determinados produtos nós precisamos entender que a agricultura precisará também disponibilizar ferramentas para que essas pessoas possam ter aí o que consumir um item muito importante aqui foi levantado aí por um dos nossos colegas internautas a logística e distribuição de alimentos ela precisa evoluir também pessoal isso é interessantíssimo o que acontece hoje nós não temos condições de aumentar a nossa fronteira agrícola o Brasil ele já ocupou a área do Cerrado ele já avançou para a área do Nordeste ano passado há pessoas que diziam que é impossível cultivar na Bahia porque o solo era muito arenoso mas hoje nós já temos agricultura extensiva de soja cana milho até trigo sendo cultivado em regiões da Bahia regiões cujo solo ele possui um grande teor um baixo teor de argila e um maior teor de areia então são áreas mais difíceis de se manejar mas já se faz hoje por que eu estou mencionando isso? porque nós produzimos alimentos em grande quantidade entretanto esses alimentos eles não chegam completamente à mesa do consumidor cerca de 30% do que nós produzimos na fazenda ele é perdido quando ele sai da fazenda até ele chegar na mesa de um consumidor vou dar um exemplo que é bem conhecido de todos que é a questão das frutas e das hortaliças muitas das vezes as frutas e hortaliças elas são produzidas em regiões distantes dos grandes centros de consumo por exemplo Belo Horizonte nós temos aí um cinturão verde nos municípios vizinhos na área de Ribeirão das Neves nós temos um grande cinturão verde temos um SEASA muito atuante mas boa parte desses produtos que são comercializados no SEASA que depois vão para os sacolões ou para os supermercados e de lá do supermercado vai para a sua mesa eles são produzidos talvez aqui no noroeste talvez no norte e eles se deslocam cerca de 600 800 mil quilômetros até chegar no SEASA de Belo Horizonte quando chega no SEASA de Belo Horizonte esse produto às vezes ele já passou aí um ou dois dias que foi colhido chegou no SEASA ele vai ser adquirido pelos varejistas ele vai se deslocar até a sua gôndola talvez esse produto fique ali dois três dias até a sua comercialização você adquire esse produto leva para a sua casa e você só consome esse produto às vezes dois três dias depois e aí você começa a ter perda nutricional e perda de qualidade e perda do produto e aí a gente tem uma estimativa que cerca de 30% do que é produzido dentro da fazenda é perdido até chegar na mão do consumidor até quando ele faz o preparo então a gente tem que se preocupar também com a logística porque essa mudança no padrão de consumo essa mudança na qualidade de vida das pessoas vai exigir que a oferta dos alimentos também seja feita de forma diferenciada nós temos aí mais um questionamento como nós vamos produzir 10 bilhões com sustentabilidade econômica e ambiental esta pergunta é sensacional se você me permitir eu vou conduzir a nossa apresentação e nós vamos chegar nessa etapa de sustentabilidade econômica e ambiental nos nossos próximos slides ok eu vou tentar dar uma atenção aqui também ao professor Vinícius que é da Univertix de Matipó aqui em Minas também os programas que envolvem as políticas internacionais poderiam ajudar no combate à fome em países escassos de recursos tecnológicos com certeza com certeza poderia mas no momento nós vamos também debater um pouquinho isso depois eu peço aos nossos organizadores que não me permitam esquecer esses questionamentos mas tenham em mente que a nossa estrutura produtiva ela precisa melhorar eu não diria que ela precisa mudar mas ela precisa melhorar para que ela seja mais eficiente e também mais transparente como que nós vamos conseguir fazer isso? através das agrotecnologias início dos anos 2000 século XXI quando nós nos preocupávamos nossa vai vir aí talvez os mais jovens não se recordem mas vai ter aí o bug do milênio quando virar de 99 para 2000 o mundo vai acabar tudo vai mudar e o que vai ser de nós? na verdade essa preocupação que nós tivemos aí em meados dos anos 2000 permitiram que vários avanços tecnológicos chegassem aí ao setor agrícola por exemplo nós tínhamos no passado já desenvolvido pela indústria aeroespacial o uso do sistema global de posicionamento o sistema de navegação por satélites no início dos anos 2000 isso foi sendo introduzido dentro do consumo comum o consumo civil e as pessoas começaram até aí os seus GPS instalados nos seus veículos ajudando a mapear rodas a se deslocar e na agricultura não ficou para trás nós começamos a instalar equipamentos de GPS nas máquinas agrícolas o que que isso possibilitou? possibilitou uma gestão mais eficiente do processo porque imagine que antes quando você fazia uma operação agrícola você precisava conduzir um maquinário e você ia em linha reta às vezes 200, 300, 400 metros e agora ao fazer o retorno para fazer a aplicação de produto na área que é paralela você tinha que saber poxa será que eu já passei nessa parte? será que eu não passei? então gastava-se muito produto gastava-se muito combustível para refazer ou às vezes deixava-se a área sem aplicar e aí nós tínhamos um grande problema porque a competição com pragas a competição a ocorrência de doenças acabava prejudicando a produção e diminuindo a quantidade que era disponibilizada para o consumidor através do GPS e de outras ferramentas as agrotecnologias começaram a ser inseridas mais propriamente nas máquinas e nos sistemas agrícolas então hoje nós acreditamos que a resposta para a nossa pergunta vamos lá a nossa pergunta é como alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050 a resposta do professor Wesley é fazendo o que nós fazemos bem feito produzindo respeitando o meio ambiente produzindo usando tecnologias que nos permitem melhorar e otimizar a gestão e usando de ferramentas de controle que auxiliam o produtor a tomar decisões mais assertivas quero compartilhar aqui com vocês algumas situações que a gente tem vivenciado há algum tempo atrás no sul de Minas uma administradora de empresas verificando aí que a propriedade dos seus pais não estava sendo muito eficiente no uso da água começou a pesquisar umas formas e ferramentas para que ela pudesse melhorar o gerenciamento da água mas por que melhorar o gerenciamento da água primeiro a água é um recurso escasso segundo hoje os produtores são taxados pelo uso da água então ela queria se preocupar com a questão econômica mas também com a questão sustentável e vejam só ela buscou uma solução e muitas vezes as soluções que nós vamos criar para os problemas da agricultura nem sempre elas vão vir de pessoas ligadas diretamente à agricultura pode ser que elas venham de pessoas de outros setores neste caso uma administradora percebeu que se ela tivesse um sistema de monitoramento da umidade do solo um monitoramento da temperatura e ela pudesse calcular ali quanto de água a planta precisa para se manter ela poderia fazer a irrigação de forma mais eficiente isso permitiu que nós tivéssemos um avanço muito grande ela acabou criando uma startup e de administradora hoje ela é uma solucionadora uma fornecedora de soluções para sistemas de irrigação inteligentes e mais eficientes então a gente passa aí até respondendo um pouco a pergunta do Paulo como ser produtivo mas também ser sustentável usando tecnologias para monitorar os nossos recursos agrícolas então essa já é uma estratégia aí eu compartilho com vocês também uma solução desenvolvida em Belo Horizonte percebam que Belo Horizonte é uma selva de pedras nós vamos aí na região central nós não temos produção agrícola nós temos nos municípios vizinhos mas em Belo Horizonte alguns empreendedores criaram aí tiveram a brilhante ideia de como nós vamos ajudar o agronegócio a ser mais sustentável hoje o agronegócio ele é bastante criticado por não respeitar o meio ambiente por fazer uma aplicação exagerada de insumos ou mesmo de defensivos agrícolas mas eu gostaria de dizer a vocês que hoje isso são mitos tá porque hoje as nossas ferramentas agrotecnológicas permitem você não só saber quanto o produtor aplicou como saber onde ele aplicou e quando ele aplicou aquele produto essa empresa que foi consolidada no município de Belo Horizonte ela se propôs a mapear a ocorrência de pragas no meio de uma lavoura então o indivíduo ele se deslocava no meio da lavoura e se ele identificasse um inseto praga eu identifiquei aqui uma lagarta essa lagarta ela tem uma população de tantas lagartas por metro quadrado a partir de momento que nós chegamos no nível de dano econômico eu vou entrar com o controle aplicando um produto na quantidade que eu preciso ou seja ao invés de eu elaborar uma dose única eu vou aplicar 10 litros desse produto em toda minha lavoura não agora eu vou aplicar a quantidade desse produto apenas nos lugares que eu preciso porque através da tecnologia que essa empresa desenvolveu eles criam mapas de calor identificando onde são as áreas que eu tenho maior intensidade e eu preciso fazer uma aplicação de um inseticida e as áreas onde eu tenho baixa intensidade e aí aquela baixa intensidade ela não vai afetar economicamente a minha cultura então percebam que pessoas que elas não são diretamente ligadas ao agronegócio elas estão criando soluções e essas soluções elas têm se transformado em soluções tecnológicas principalmente para melhorar a gestão da propriedade agrícola e aí eu destaco muito para as pessoas que o produtor ele sabe produzir isso é o que ele faz de melhor muitas vezes ele faz isso há 20, 30, 40, 50 anos então ele sabe produzir a dificuldade do produtor hoje é trabalhar ferramentas de gestão que permitam que as suas decisões elas sejam mais assertivas de acordo com o seu desempenho econômico mas também de acordo com a sua capacidade de ser sustentável então o produtor ele não quer gastar dinheiro com insumos pelo contrário ele quer usar menos para agredir menos o meio ambiente e também ter um melhor retorno econômico e conseguir entregar uma maior produção para o consumidor e assim nós vamos conseguir resolver esse grande dilema como alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050 sendo sustentáveis e aí alguns termos hoje já são comuns na agricultura tá agricultura digital agricultura 4.0 GPS drone VANT machine learning inteligência artificial computação em nuvem agricultura de precisão censuramento remoto telemetria big data tudo isso já são termos comuns ao agronegócio entretanto eles precisam ser otimizados para que eles cheguem até o produtor de forma mais acessível acessível financeiramente mas também acessível usualmente ele tem que ter uma boa usabilidade e aí eu coloco aqui para vocês como a agricultura inteligente está ajudando a população eu poderia mudar como a agrotecnologia está ajudando se você vai ao supermercado e compra um produto você tem a oportunidade de saber de onde esse produto veio de saber quando ele foi plantado e de saber exatamente quais foram os tratos culturais que ele recebeu e a gente chama isso de rastreabilidade então hoje o consumidor ele tem a oportunidade de rastrear toda a cadeia produtiva daquilo que ele está consumindo e aí ele consegue identificar foi sustentável foi justo está correto se não está ele tem a oportunidade de contactar o produtor ou de não utilizar-se mais desse alimento e além disso eu preciso destacar para vocês que o Brasil hoje é um dos maiores exportadores de alimentos como ele é um dos maiores exportadores de alimentos nós precisamos estar atentos às exigências internacionais e as exigências internacionais são o que? não produzir usando mão de obra trabalho escravo então você tem que pagar justamente os seus colaboradores ser ambientalmente correto ser justo não utilizar-se de práticas ilegais e como que esses grandes órgãos vão mensurar isso? através de certificadoras através de sistemas de rastreamento então a agricultura hoje ela não é aquela agricultura que nós vimos nos livros quando criança que era lá no passado a pessoa tirando leite da vaquinha sentada ali com um baldinho embaixo até isso hoje mudou pequenos produtores hoje já usam uma ordenha mecânica grandes produtores tem a sua ordenha totalmente automatizada sem contato qualquer com o ser humano de forma que eles sejam não só tecnologicamente mais assertivos mas que eles sejam também mais corretos do ponto de vista ambiental e além do ponto de vista do da ambiência e da qualidade de vida do animal tá? nós já estamos aqui caminhando para o final hoje as soluções agrotecnológicas monitoram o solo monitoram o uso da água monitoram o clima e monitoram também o crescimento da cultura e tudo isso integrado fica disponível para o consumidor então o consumidor que fala que está comendo um alimento que ele não conhece ah, será que isso é geneticamente modificado será que isso vale a pena ele não pode mais alegar a falta de informação porque os nossos produtores eles já se adequaram para entregar ao consumidor todo esse suporte tecnológico incluído dentro do seu alimento para que ele também possa conhecer toda a cadeia que ele percorreu então essa é uma realidade não é só no Brasil é no mundo inteiro nós já estamos caminhando neste cenário e quais são aí então os nossos próximos passos os nossos próximos passos eu até diria eu costumava falar isso com os meus alunos há 3, 4 anos atrás mas eu não diria mais que esses próximos passos estão distantes eles já são realidade hoje o que é essa realidade? conectividade nós temos um trator que está no campo fazendo uma operação agrícola eu estou no escritório na cidade e eu já consigo saber quanto de combustível meu veículo gastou quanto de produto ele aplicou onde ele está no momento e aí eu consigo avaliar qual que é a eficiência dessa operação hoje eu posso usar drones na agricultura para distribuir insetos que vão fazer controle biológico de pradas eu posso usar drones para poder mensurar qual que é o nível de sanidade da minha lavoura saber se a minha planta está doente se ela não está na cana de açúcar o pessoal até já apunhou um termo eles falam que é qual que é o termo eletrocardiograma não é o eletrocardiograma me perdoe quem lembrar aí me ajuda a lembrar aí no chat aquela máquina que nós fazemos o exame entra dentro dela e ela tem ali aquele corpo eletromagnético eu me esqueci agora eu vou contar aí com a ajuda dos internautas para poder lembrar aí do nome desse exame que nós fazemos mas na agricultura na cana de açúcar já apunhou-se até termos inovadores para poder isso ressonância ressonância magnética muito obrigado aí meus internautas o pessoal já criou aí o termo vamos fazer a ressonância da cana através de um drone de uma imagem de satélite você consegue verificar qual que é o status nutricional dessa cultura ela precisa de mais fertilizantes ela precisa de mais nutrientes não não precisa quanto que vai produzir então através dessa ressonância você consegue ter esses dados aí à sua mão e além disso nós temos também a oportunidade de acessar esses dados todos remotamente evoluindo aqui para o final da nossa fala o que que nós temos o que que nós estamos fazendo hoje enquanto pesquisadores da área de tecnologias agrícolas nós precisamos evoluir no conceito no conceito de sensores para que cada vez mais nós vamos ter oportunidade de mensurar processos alguns anos atrás cerca de seis anos atrás eu estive em Miami na Flórida e visitei a Universidade da Flórida e eles já estavam lá pesquisando como mensurar a quantidade de seiva que estava passando pelo caule de uma árvore de uma planta que produzia laranja olha aí a Cláudia está corrigindo aqui o raio-x da cana tem o raio-x também Cláudia mas também tem a ressonância isso aí está está bombando no estado de São Paulo nós vamos trazer isso aqui para o estado de Minas não sei se nós vamos fazer aí a ressonância do café a ressonância da soja ou a ressonância do leite o raio-x mas nós vamos avançar nisso aí e pessoal nessa evolução dos sensores há necessidade de nós conhecermos cada vez mais o que que a planta precisa o que que ela está assimilando para que nós sejamos cada vez mais efetivos no uso de insumos quanto menos insumos externos nós usarmos mais sustentáveis nós seremos e poderemos produzir por uma maior quantidade de tempo e eu digo o seguinte que os sensores eles são como os exames que nós fazemos na nossa saúde humana nós vamos ao médico o médico pede uma série de exames e depois ele interpreta esses exames e nos dá aí os medicamentos para que nós possamos melhorar a nossa saúde com as plantas é o mesmo sentido nós vamos mensurar o status nutricional a saúde das plantas e aí vamos então intervir entregando a ela somente aquilo que ela precisa ou seja eu paro de trabalhar pela média e de entregar produtos numa quantidade talvez maior do que precisava que vão ser desperdiçados ou que vão ficar expostos ao meio ambiente e uso somente aquilo que eu preciso entanto quando eu aumento a quantidade de sensores eu tenho um problema muito grande que eu vou aumentar o volume de dados se eu aumento o volume de dados eu preciso de ter ferramentas para poder processar esses dados o cérebro humano o produtor ele lida com mais de mil decisões por dia então ele não vai conseguir processar esse grande volume de dados que vão lir desses sensores então nós precisamos também evoluir em hardware e em software para processar esses dados hoje fala-se muito de soluções em nuvem são muito boas mas ainda há aquela preocupação a segurança dos dados a capacidade de processamento nós estamos avançando muito e essas soluções em nuvem já tem solucionado muitos problemas agrícolas ô Rosângela tudo jóia? mineração de dados pessoal mineração de dados mineração de dados é um item que também vai avançar muito já avançou em outras cadeias produtivas e está chegando forte no agronegócio quando nós temos todos esses dados armazenados por longo período de tempo nós começamos a tomar decisões mais assertivas imagine só nós vamos começar a plantar hoje o nosso feijão e eu já sei qual dia que eu vou colher daqui a 75 dias exatamente o dia eu sei exatamente a quantidade e baseado no meu histórico de dados eu consigo descobrir qual é o melhor feijão que eu devo plantar qual é o melhor solo para esse feijão quando é que eu devo fazer uma operação ou não e consigo até melhorar a questão da comercialização agora eu tenho mais informação para tomada de decisão nesse cenário nós temos aí surgido as Agitex ou Agitex o que elas são são empresas startups em suas maiorias que criam soluções para o agronegócio pensando em conectar a produção o produtor o fornecedor de insumos e também o consumidor então nós vamos melhorar cada vez mais essa cadeia produtiva entregando para o produtor para o consumidor um produto confiável um produto saudável e um produto também sustentável nós encerramos a nossa fala relembrando o seguinte que as bases para a tecnologia de manhã estão sendo lançadas hoje por que que a gente encerra com essa frase eu iria colocar aqui uma imagem para vocês mas eu esqueci de anexar o final do slide que era de um desenho que muitos de nós conheceram em meados de 60 70 até nos anos 90 muitos assistiram os Jetsons que era uma família que mostrava como seria o futuro era uma TV que se comunicava eram reuniões feitas remotamente eram veículos autônomos eram veículos que voavam sozinhos e olha eu quero dizer para vocês o seguinte aquilo que o Jetsons falava na década de 60 que seria o futuro é o que nós vivenciamos hoje talvez nos grandes centros a gente não perceba mas na agricultura nós já vivemos aquilo que no passado as pessoas imaginavam que aconteceria apenas daqui a 100 ou 200 anos o nosso futuro ele começa hoje por isso nós precisamos estar não só informados capacitados mas também dispostos a construir as mudanças que vão permitir que as próximas gerações tenham aí capacidade de se desenvolver e de sobreviver nesse nosso mundo eu agradeço a todos meu muito obrigado e agora nós vamos começar aí com a resposta a algumas perguntas Wesley obrigado aí pelo pela troca por compartilhar o conhecimento eu vou entrar já com algumas perguntas mas fazendo algumas introduções eu acho que essa troca que você trouxe de conhecimento faz muito sentido hoje dentro do que a gente está vendo de tecnologia chegando até a gente às vezes aquele cenário dos Jetsons nos parecia muito distante mas de fato não é já está assim não só muito presente e real mas também já está ficando para trás porque já acontece tirando o carro voador aliás que já tem no caso mas a gente não está assim tão sensível eu vou fazer um pequeno vou aproveitar um gancho aqui de uma das perguntas e também apresentar uma série que eu acho que é uma boa crítica em relação a questões de tecnologia de avanço de futurismo que é o Black Mirror acho que já devem conhecer aqui que é uma série que tem no Netflix e tal e eles fazem boas críticas em relação a evoluções tecnológicas como vai ser o comportamento da pessoa diante desses cenários e tal e um dos episódios eu acho que eu cheguei a comentar com você e tal chama Hated in the Nation que ele traz uma perspectiva que a comunidade ou a sociedade naquele período não estava acompanhando o desenvolvimento vou dizer assim internatural por quê? e gente fica tranquilo não é um spoiler porque isso aqui é só um detalhe de todo esse episódio então vocês podem assistir tranquilamente que é eles utilizavam de pequenos drones pequenas abelhas para fazer o processo de polinização porque as abelhas já não existiam mais naquele período então eles utilizavam desse drone para que de fato todo o ecossistema continuasse porque se a abelha não faz isso o restante da flora e tal não subsiste isso é muito interessante e aí eu vou aproveitar o gancho aqui de uma das perguntas que ele falou o seguinte a logística e distribuição de alimentos precisa evoluir também correto já que também se o desperdício muito tem muito desperdício nesse processo de logística qual que é o norteador e a pergunta para nos ajudar a pensar quais seriam os possíveis caminhos pensando já nessa nossa grande evolução principalmente os grandes centros urbanos e as tecnologias porque tem uma perda nesse processo de logística e em algum momento acho que numa troca que aconteceu com a gente e aí eu gostaria que você explicasse um pouquinho assim para nós já existem modelos dentro do agronegócio de fazendas verticais esse modelo seria um modelo interessante a ser aplicado pensando por exemplo nos grandes centros e principalmente nesses ambientes para se evitar perda e gerar mais ganhos porque esse é um processo produtivo que se perde muito vamos pensar assim ao longo do tempo Adam veja comigo vou mencionar as fazendas verticais mas a gente tem até soluções tecnológicas que já estão presentes para ajudar essa redução de gastos essa redução de desperdícios sabe no caso de frutas e hortaliças a gente tem destaque para a cadeia do frio então orienta-se que o produtor coure o seu produto mais cedo nas horas mais frescas do dia assim que ocorrer eu passo ele para uma câmara frigorífica nessa câmara frigorífica ele vai abaixar a sua temperatura diminuir a sua atividade enzimática a sua atividade celular metabólica e eu vou conduzir e sempre estocar esse produto dentro de baixas temperaturas então vou conseguir reduzir também um pouco desse desperdício entretanto vale-se destacar que uma outra grande solução quando você tem que escoar o seu produto em largas escalas em grandes deslocamentos uma alternativa muito usual é você diminuir o espaço entre o seu consumidor e o seu produtor aí você diminui a logística você se torna mais eficiente reduzindo também as perdas uma estratégia para isso é que tem se criado as fazendas verticais nesse caso a gente tem que lembrar que as fazendas verticais elas foram criadas com dois grandes propósitos primeiro aumentar a oferta de alimentos dentro do contexto urbano ou próximo dos grandes centros segundo acabar com a preocupação da expansão territorial a expansão agrícola hoje o Brasil por exemplo ele vive uma pressão muito grande que se tivermos que aumentar a oferta de alimentos as pessoas estão preocupadas se nós vamos desmatar a Amazônia então há essa pressão porque não se aumente a área agricultável no Brasil a gente nem tem mais área agricultável assim significativa para expandir nós temos as áreas de pastagem que podemos recuperar então criou-se aí as fazendas verticais o que elas são as fazendas verticais basicamente eu vou cultivar num espaço reduzido uma grande quantidade de produtos é como se fosse um prédio onde eu tinha uma casa agora eu tenho várias casas empilhadas uma sobre a outra e a fazenda vertical ela acontece exatamente nesse sentido onde eu vou empilhar uma casa uma planta em cima da outra só que quando eu empilho essa planta eu tenho que lembrar que existem algumas características que a planta precisa ela vai necessitar de iluminação ela vai necessitar de correntes de ar então para isso as empresas também já começaram a desenvolver soluções para este problema e uma dessas soluções é a iluminação artificial através de lâmpadas que repetem o espectro dos raios solares eu vou compartilhar rapidamente aqui na tela para que os demais possam conhecer o que é essa fazenda vertical vejam aí que nós temos aqui uma fazenda vertical de hortaliças então nós temos vários andares de hortaliça e cada andar nós temos aí os leds azuis vermelhos um pouco mais rosados brancos mas para que para tentar repetir o espectro da radiação eletromagnética que é emitida pelo sol e que a planta utiliza-se quando chega na sua folha e ela usa a sua fábrica fotossintética para produzir energia e assim desenvolver e crescer essas fazendas verticais elas já são realidades em alguns lugares no Brasil em São Paulo nós temos algumas em alguns outros grandes centros mas em Singapura nós temos uma fazenda vertical enorme aberta visitação e que já se tornou cartão postal daquele local Estados Unidos também a gente tem algumas realidades assim e a gente acredita que muito em breve isso vai ser comum também no nosso país Boa e assim uma pergunta já já engajando nessa aí é que essas fazendas verticais tem a proposta né de de atender uma demanda né desses grandes centros urbanos e uma das perguntas é que foram colocadas agora e que faz sentido é que o seguinte a agricultura com tecnologia também está acessível para a produção em pequena escala ou seja dentro desse espectro se você poderia nos dizer assim se existem tecnologias para que pessoas que talvez moram em casas ou apartamentos pequenos que queiram reproduzir isso em ambientes menores um tempo atrás eu vi uma startup que estava com essa proposta né estava vendendo um pequeno recipiente que aí ele colocava ali o insumo né no caso o é a terra né e fazia o plantio só que o modelo de negócio deles não era propriamente o como é que chama o recipiente que era bem trabalhado mas era de fato o adubo e a terra só que essa é uma resposta para dar para o consumidor final uma forma ali de dele poder cultivar enfim seu alface alguma hortaliça do seu interesse além desses é que tem outros modelos ou coisas similares você já pode já nos dar como dica falar assim olha vai por esse caminho experimenta isso aqui já pode plantar em casa aí você já pode criar sua própria rede interna de hortaliças o que você traria para a gente pensando nessas tecnologias nesses espaços menores ou em pequena escala também olha algo importante destacar aqui eu não sei o contexto da pessoa que apresentou essa pergunta ele é muito comum tá porque às vezes a pessoa entende que essa pequena produção é residencial mas também a pessoa pode estar falando dos pequenos produtores tá então a gente tem esses dois conceitos aqui eu vou tentar responder os dois para pequenos produtores aqueles que nós falamos que são agricultores familiares ou a agricultura colonial como meu amigo Ezequiel Redin um grande extensionista gosta de mencionar ela funciona também com muita tecnologia na verdade sim se a gente falar da tecnologia disponível no melhoramento genético de sementes ela já está disponível tanto para pequeno quanto para grande produtor se nós falarmos de soluções tecnológicas mais abrangentes muitas também estão disponíveis para o pequeno produtor o que impede dele usar é a escalabilidade às vezes o pequeno produtor ele não tem uma escala suficiente que faz justiça a ele fazer um investimento naquela determinada tecnologia no entanto ela é acessível sim e temos outras que estão desenvolvidas exclusivamente para pequenos produtores e nós temos exemplo alguns até citaram aí a questão de maté nós temos aí famílio nós temos outros órgãos de assistência agrícola para pequenos produtores que levam soluções tecnológicas sim o grande conceito aqui é que muitas vezes quando a gente fala agrotecnológicas as pessoas sempre se remontam a esses itens que eu mencionei por último que é um aplicativo que é uma máquina que faz isso que faz aquilo mas às vezes uma solução tecnológica é mudar um sistema de irrigação com o outro um pouco mais eficiente então essas inovações nem sempre elas vão ser disruptivas no seu conceito mas elas podem ser disruptivas no seu processo no que ela se propõe a fazer ali então nós temos aí um aplicativo muito bom que ele ajuda o pequeno produtor a mapear sua área a conhecer a produção a inserir dados são aplicativos baseados em sistemas globais em sistemas geográficos então esses aplicativos são muito úteis e estão acessíveis tanto a pequenos quanto a grandes produtores e hoje em dia quase todo mundo tem um smartphone então até o pequeno produtor com seu smartphone ele tem um GPS ele consegue fazer várias operações utilizando esse equipamento na pergunta sobre a produção residencial e até um colega aí fez uma brincadeira fazendeiro de apartamento olha parece que é zoeira viu parece que é brincadeira mas o que tem de fazendeiro de apartamento aí no mundo nós estamos vivendo um momento que as pessoas estão muito naquele do you sell faça você mesmo então as pessoas assistem vídeos vão lá fazer seus móveis faz um vídeo quer construir sua própria casa manualmente nós temos muito disso também na produção agrícola e tem um mercado muito grande a ser explorado nesse sentido recentemente eu assisti um episódio do Shark Tank Brasil onde uma pessoa queria vender bosta na lata todo mundo riu daqui o que é isso mas a ideia do camarada era fenomenal pessoas que moram em apartamentos no Rio Grande do Centro tem dificuldade em obter esteja com um material que ele possa cultivar um tempero um cheiro verde uma salsinha uma flor e ele pode usar aquele produto cresco na hora de preparar a sua refeição e as pessoas não tinham acesso a esse produto e muitas vezes tinham receio de levar o material para casa de liberar algum odor o cara foi empreendedor na veia desenvolveu uma solução e ela é tecnológica onde já se viu um esterco enlatado e aí ele colocou isso disponível para as pessoas então assim para quem quer produzir em casa nós temos aí tecnologias já disponíveis para fertilidade o sumo o solo nós temos também tecnologia já disponível para você fazer a sua própria iluminação artificial num ambiente pequeno na sua casa nós temos sistemas hidropônicos que permitem que em apartamentos na sacada as pessoas produzam aí 20, 30, até 50 plantas de alface numa área de 3 metros quadrados então tudo isso não é possível basta as pessoas primeiro se interessarem tem um colega aí falando do chazinho é tem gente também que cultiva o chá que cultiva a erva aí vai do seu gosto meu querido assim né cultura caseira você tem uma liberdade de poder fazer e a questão é existe tecnologia para você poder fazer isso então por exemplo aquelas questões do LED é bem interessante ou seja isso não te limita o espaço mais geográfico não precisa ser mais no campo o campo está ali próximo eu vou trazer uma outra pergunta que eu achei que é bem pertinente que também tem uma tem uma questão que que envolve muito a própria persona do agricultor e do pequeno agricultor é o seguinte como a tecnologia vai atingir aquele produtor mais antigo né que aquele que não tem uma habilidade não sabe lidar bem com a tecnologia ou enfim está acostumado com aquele modelo que enfim né aquele modelo mais mais arcaico mais braçal e realmente é uma é uma persona que tem uma baixa escolaridade e como de fato isso pode ajudá-lo como mudar esse processo né porque tem também uma questão de mindset também né dessa mudança dessa transição de um modelo antigo para um novo olha um dos grandes desafios que o homem do campo enfrenta hoje é a sua sucessão hoje no campo a gente está melhorando em termos de conectividade então nós temos mais acesso à internet no campo ainda não é um acesso massivo e de qualidade mas está chegando e isso cria uma série de dificuldades porque os mais jovens eles querem estudar eles querem encontrar outras alternativas que demandem um menor esforço físico ou mesmo é que seja coerente com os seus gostos atuais então nós acreditamos que a partir do momento que nós conseguimos levar para o campo uma maior conectividade nós vamos tornar possível algumas mudanças nas suas atividades e a gente também tem que tem que considerar que o avanço na produção de equipamentos tecnológicos a partir do momento que eles começam a ser utilizados massivamente o seu custo de produção é reduzido e a sua acessibilidade para outros também o é nós tivemos salvo engano em 2017 num grande evento em São Paulo que é feito todos os anos com exceção desses anos pandêmicos que é a Adre Show onde uma empresa fez a apresentação do seu trator autônomo já imaginou é como se você estivesse no carrinho controle remoto eu estou aqui em casa a câmera na frente aqui do meu trator e eu vou de boa pilotando aqui olha agora nós vamos para esse talhão agora nós vamos levantar a plataforma agora nós vamos fazer a semeadura pulveriza agora não, não, não não, não pega aí não aqui não, não desliga pulveriza aqui então assim essas tecnologias a partir do momento em que elas reduzem o seu custo pelo uso massivo elas se tornam acessíveis a maior parte das pessoas eu tenho que destacar isso que hoje não só a sucessão o homem do campo ele tem dificuldade em encontrar colaboradores nós não achamos mais facilmente pessoas dispostas a trabalhar no campo por quê? não sei nem sempre são pessoas necessárias para trabalhos passais pessoas para fazer gestão fazer a logística dos insumos fazer controle de estoque fazer a gestão financeira de uma propriedade e paga-se muito bem viu? paga-se muito bem mas nós não temos encontrado aí um número significativo de pessoas bom eu vou engajar já nessa nessa sua última fala e assim a gente está está nesse modelo aí de grandes centros urbanos na verdade assim não significa que todo mundo está nesse mesmo modelo mas quando se pensa em em desenvolvimento intelectual uma um jovem início de carreira ele geralmente ele quer uma uma carreira direcionada para a área de tecnologia ele quer estar nos centros urbanos ele quer estar ali naquele outro ambiente que as interações são são mais voltadas ali para tecnologias que estão na palma da mão e tudo mais eu falo nesse sentido tecnologia palma da mão é querem criar fintechs querem criar modelos de negócios direcionados para esses grandes centros começam a olhar pessoas muito específicas mas tem um ponto que é muito relevante se a gente for olhar assim de algo muito simples né e óbvio quando a gente olha os nossos próprios resultados econômicos seja do nosso PIB a gente vê a expressividade do agronegócio nesse desenvolvimento e e há um tempo eu já tenho acompanhado aos domingos pela manhã né que geralmente é o que passa os programas direcionados as questões do agronegócio questões rurais e tal e de fato é muito escasso a esses profissionais que querem de fato enveredar aí eu tenho na verdade é mais uma uma pergunta e uma o que que você diria sobre isso a primeira pergunta seria mais no sentido de você acha que em algum momento pode acontecer aquele movimento inverso como aconteceu né dessa evasão que o pessoal saia dos campos e estavam indo para as cidades e aí em algum momento isso vai acontecer de forma contrária né vai vir agora das grandes assim né dos grandes centros urbanos e começar a migrar para o campo e uma outra é já já pensando que nós estamos falando com um público bem amplo que está aqui participando com a gente hoje pensando também nos estudantes de administração que talvez tenham essa visão de não eu quero ser empreendedor mas como eu posso ser empreendedor talvez nessa área ou como eu posso desenvolver habilidades ou competências que de fato vão atender as demandas dessa área que orientações você daria seja para o administrador atual para o estudante ou para alguém que fala o seguinte eu estou na dúvida para onde ir eu quero fazer uma transição de carreira e quero ir para o agro o que que você diria o que que você sugeriria nesse caso olha eu diria para você que esse momento de transição ao qual você destacou nós podemos chegar um dia que é mudar o êxodo rural para o êxodo urbano isso já é um fato tá isso já é um fato e nos próximos anos a tendência é que com o aumento do envelhecimento populacional ou seja nós temos pessoas mais idosas do que pessoas mais jovens é natural que ocorra essa inversão de posições ou seja inversão de locais e por que que eu acredito que isso vai acontecer porque quando a pessoa hoje o brasileiro via de regra aos seus 50 60 anos ele tem caminhado para a estabilidade financeira neste período da sua vida ainda temos muitas pessoas que não usufruem dessa realidade tá mas está começando a ter essa ascensão social e essa mudança e acredito eu que nos próximos 20 30 anos isso se torne mais homogêneo em relação à população nacional isso se tornando homogêneo as pessoas buscam qualidade de vida elas buscam tranquilidade elas querem fugir do trânsito elas querem fugir da violência e aí elas se deslocam naturalmente para o campo a grande diferença é que elas não vão ser pessoas que irão produzir em grande escala mas elas vão produzir para a sua subsistência então ainda vão depender de produtos comuns adquiridos nas gôndolas dos supermercados mas também vão acabar produzindo ali alguma quantidade de alimentos para atender a sua necessidade e a da sua família então eu acredito que sim haverá em algum momento essa inversão de posicionamentos agora para o profissional de áreas diversas ou estudante seja ele da área de administração ou outra qualquer eu diria o seguinte investe no agro porque o agro não para de crescer não vejo um setor econômico que ele se desenvolva tanto e tão rápido e continuamente como o agronegócio perceba que apesar da oscilação no mercado internacional a oscilação no mercado interno o agronegócio ele sempre vai se manter porque nós dependemos da produção de alimentos então o primeiro passo é esse então ele é um grande uma grande usina uma grande indústria ele não para segundo ele demanda cada vez mais de soluções que se façam para que ele se torne mais eficiente então se você tem uma ideia que permita que o agronegócio seja mais eficiente você está aí com a a galinha dos ovos de ouro na mão basta apenas você conectar nos lugares corretos então observe e vou além normalmente essas novas soluções elas são vislumbradas por pessoas que não são doado às vezes a nossa visão ela já está enviesada e as pessoas que são externas conseguem ter percepções as quais a gente não desenvolveu ainda legal Wesley a gente vai caminhar já para o final eu vou fazer duas as últimas duas perguntas que eu acho que elas se casam muito bem elas estão muito próximas uma da outra a primeira é como a agrotecnologia impacta o meio ambiente por exemplo o uso de energia solar compensa o impacto das baterias utilizadas no processo é uma discussão isso tem barateado ao longo do tempo mas pensando dentro de um processo talvez de pequena escala se é válido se não é e a outra é qual o caminho para fazer chegar a essas tecnologias com custo acessível aos pequenos produtores rurais esses tradicionais olha a primeira pergunta aí ela é mais tranquila de se responder viu até é bem simples pessoal na produção de energia solar nós tivemos a sua primeira introdução no país através da produção do armazenamento dentro da unidade consumidora e você produzia de dia e usava de noite então basicamente quando a gente fala de energia fotovoltaica as primeiras usinas instaladas no Brasil era esse tipo de tecnologia produzo de dia que eu tenho incidência de radiação solar e a noite quando eu não tenho incidência de radiação solar eu uso a energia que foi acumulada em baterias e aí a gente entra nos problemas das baterias que elas não são muito eficientes que muitas são feitas de chumbo que o chumbo é um grande poluidor mas esse mesmo sistema ele evoluiu e hoje a gente já não trabalha mais com armazenamento de energia na unidade produtora nós fazemos a produção e ao mesmo tempo que eu produzo se eu não estou consumindo eu devolvo essa energia para a rede da operadora e aí a operadora usa essa energia para atender outros consumidores que não tem geração de energia própria e aí isso vai me gerar créditos com esses créditos a energia que eu consumo durante a noite ela vai ser abatida nos créditos da energia que eu gerei durante o dia então a energia solar hoje falar-se da preocupação ambiental das baterias ele já foi um problema resolvido há de se acrescentar que essas platas solares que nós temos hoje elas também são muito mais eficientes do que as do passado isso faz com que a nossa capacidade de produzir energia também seja muito maior e não só a energia solar nós temos hoje várias outras matrizes quando a gente fala de energias limpas aqui no Brasil temos a solar temos a eólica nas regiões litorâneas nós temos energia de maré e nas regiões agrícolas nós temos energia de biomassa que é uma fonte incrível de energia gerada através de biomassa e aí a gente tem várias formas de energia de biomassa como grande destaque que nós temos é o uso da cana-de-açúcar a segunda pergunta que é o caminho qual o caminho para fazer chegar essas tecnologias ao pequeno produtor é isso mesmo qual o concurso acessível ao pequeno produtor eu costumo responder esse tipo de pergunta através da associação dos pequenos produtores em cooperativa em associações e cooperativas assim eles conseguem resolver o seu problema de escala agora através de associados e cooperados eles tem poder de barganha eles tem uma área maior para usar aquela tecnologia no outro lado se eu não consigo ir organizar como cooperativa ou associação eu posso buscar as instituições de ensino e pesquisa ou as próprias instituições de fomento e de extensão rural nós temos a IMATEC que executa assistência agrícola e pecuária aos pequenos produtores é uma instituição estadual ela tem as suas peculiaridades nós temos também as instituições de ensino por exemplo a instituição onde eu desenvolvo as minhas atividades laborais se o produtor procura uma instituição dessa no estado de Minas nós somos bastante fartos de instituições de ensino superior na área de ciências agrárias nós temos ali sempre professores que podem através de projetos de pesquisa ou de extensão conduzir uma tecnologia dessas para o pequeno produtor de forma mais acessível e possivelmente mais assertiva em relação ao que ele já faz na sua propriedade sensacional Wesley quero novamente agradecer a sua disponibilidade a sua disposição em poder dar essa palestra a gente teve um excelente engajamento dos nossos participantes infelizmente a gente pela questão do tempo a gente não conseguiu fazer todas as perguntas talvez na íntegra pode ser que a gente consiga pegar essas perguntas e em outro momento tentar respondê-las mas de qualquer forma isso também dá subsídio substrato para a gente pensar talvez numa próxima conversa ou seja tem muita tem pano para manga aí a gente tem prosa de horas e horas e horas por isso novamente obrigado a gente quer enquanto o Defop também o CRA representando aqui a presidência o Gerú te agradecer pela sua disponibilidade a gente vai abrir agora para as suas considerações finais fique à vontade após isso nós vamos encerrar a live de hoje olha Adão eu que agradeço o convite novamente do Conselho agradeço aos nossos internautas que até agora estão conosco eu sei que não é fácil nesse momento que a gente vive permanecer aí por uma hora uma hora e meia escutando uma pessoa falar na frente do computador mas agradeço a participação de cada um de vocês eu deixo as minhas redes os meus contatos disponíveis para vocês podem me procurar lá no LinkedIn estou lá professor Wesley Santiago ou Wesley Esdras Santiago estou lá no Instagram como professor Wesley Santiago prof Wesley Santiago estou também no Facebook através do prof Wesley Santiago e à disposição de vocês se tiverem questionamentos que não foram respondidos aqui se quiserem uma oportunidade de conversarmos e avaliarmos novas atuações ou maiores esclarecimentos não fique inseguro busque contato comigo e eu tenho o maior prazer em responder e ajudar a avançar porque nós somos o Adro e o Adro somos nós meu muito obrigado quero agradecer a todos que providenciaram esse evento então novamente obrigado Wesley obrigado Thiago obrigado ao Ebert que tem conduzido a parte técnica dessa live novamente em breve a gente vai trazer uma nova palestra uma nova live e fiquem ligados aí nas nossas redes sociais grande abraço até a próxima